Gente, dois projetos de doação diária para a instalação de indústrias no Distrito Industrial aqui de Três Lagoas estão em tramitação na Câmara de Vereadores aqui da cidade. A doação diária é um dos benefícios oferecidos pelo município para atrair indústrias para a cidade. Mas volta e meia surgem polêmicas em torno dessas doações. Na sessão desta semana da Câmara de Vereadores, não foi diferente. Exatamente parlamentares de oposição questionaram a demora de uma das empresas que solicitou a doação da área. Os dois projetos que estão em tramitação na Câmara de Vereadores de Três Lagoas trata-se de doações diária. Um projeto um pouco mais antigo, o outro mais recente. Ambas as empresas pretendem instalar as suas indústrias no Distrito Industrial. Uma das empresas que solicitou a doação diária é do ramo de metalurgia. A empresa deu entrada no processo desde 2016, mas até hoje não iniciou as obras de instalação. Primeiro a empresa ligou o momento de recessão, depois veio a pandemia da Covid-19. Passado o prazo para a empresa iniciar as instalações, solicitou mais um prazo. Alguns vereadores questionaram que muitas empresas ganham áreas e não cumprem com o combinado. Outra empresa que solicitou a doação diária é uma empresa no ramo de climatizadores de ar que funciona em um barracão alugado e solicitou a doação de uma área no Distrito Industrial. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a doação desses dois projetos diárias. São projetos que temos que ter o maior cuidado, pois de um lado temos a preocupação do desenvolvimento da nossa cidade, do aumento de empregos da nossa cidade, mas nós como legisladores não podemos permitir que alguns empresários venham aqui, se aproveitem de qualquer tipo de isenção e consigam áreas e depois devolvam essas áreas e não usem. Nós temos que ter essa preocupação, fazer as visitas técnicas, ter a nossa responsabilidade e parcela na condução desse processo junto com o Executivo. Mas creio que os dois processos que hoje foram avaliados são projetos importantes e que vão muito mais trazer benefícios para a nossa cidade do que não.